Ainda existem conexões entre vós? Será que ainda existem conexões entre vocês? Vamos descobrir agora? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1, o cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor verde. Será que ainda existe conexão entre vocês? Para você que escolheu o cristal roxo, a espiritualidade fala que não existe mais conexão. Sabe por quê? Aqui eu vejo muita briga, muita inveja e vejo a finalização total disso. A espiritualidade tentou ajudar, mas não existe conexão. A pessoa pensa em você, mas não é de uma forma boa. Opção 2, o cristal verde. Se ainda existe conexão entre vocês? A resposta fala que sim. Existe conexão, vocês vão colher ainda frutos. Vem em contato e essa pessoa vem na sua direção. Essa pessoa pensa em você e veja tudo isso funcionando na sua vida com muita segurança. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí